Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Vamos hoje resolver um exercício sobre áreas. Bem interessante, porque parece que a gente não tem muita informação, mas no fim a gente tem informação suficiente para encontrar tudo o que a gente precisa aqui. Que é o seguinte, um exercício razoavelmente famoso, em que eu tenho um triângulo ABC, eu pego um triângulo ABC, e dentro do triângulo ABC eu tomo um ponto P. E passando pelo ponto P, eu traço paralelas a cada um dos lados do triângulo. E aí com isso eu monto uma figura que fica bem parecida com isso daqui. Em particular eu vou ter esses três triângulos, e aí considero que eu conheça as áreas desses três triângulos. A minha pergunta é quanto vale a área do triângulo todo, a área do triângulo ABC. Antes de começar a resolver, vale a pena a gente lembrar que se eu tomo um triângulo qualquer, se eu tenho um triângulo qualquer, tenho um triângulo qualquer, e traço uma paralela a qualquer um dos lados desse triângulo, vamos pegar uma paralela a esse, a essa daqui, por exemplo, o triângulo que fica aqui é semelhante ao triângulo original. Não está muito paralela, mas de qualquer jeito finge que é paralela e aí o triângulo resultante vai ser semelhante ao original. E na verdade eu posso usar isso várias vezes para mostrar com muita facilidade que esse triângulo aqui vai ser semelhante a esse triângulo, vai ser semelhante a esse triângulo, vai ser semelhante ao triângulo todo. E isso vai ser bastante importante aí. Como é que eu vou fazer para encontrar a área do triângulo todo? Bom, o que vale, por enquanto, é o seguinte, esse triângulo de área 1 é semelhante a esse triângulo de área 4. E a razão de semelhança, a razão de semelhança ao quadrado vai ser igual à razão entre as áreas. Ou seja, se eu quiser saber a razão de semelhança, o que é a razão de semelhança? É quanto vale essa medida aqui sobre essa medida aqui. Por exemplo, pego dois lados homólogos, esse sobre esse vai ser a razão de semelhança dos triângulos. Mas o que eu sei é que x sobre y ao quadrado é igual à razão entre as áreas. e a razão entre as áreas é 1 para 4. Ou seja, com muita facilidade, você descobre que esse y aqui é o dobro de x. Ou seja, aqui é 2x. Extrai a raiz quadrada dos dois lados, você vai ter x dividido por y igual a 1 sobre 2. E usando exatamente a mesma argumentação, você vai ter que a razão entre essa área e essa vai ser o quadrado da razão entre esses dois lados. Mas 9 é 3 ao quadrado, portanto isso aqui é 1x, esse pedacinho aqui vai ser 3x. E agora você usa o fato de você estar com um monte de paralelogramos ali. Se esse tamanho mede x, isso aqui é um paralelogramo. Então aqui também é x. E como isso aqui também é um paralelogramo, aqui mede 3x, aqui 3x. Lembrando agora o que eu falei no começo, esse triângulo pequenininho vai ser semelhante ao triângulo todo. Qual vai ser a razão de semelhança? x para 1, 3, 6x. 1 para 6. Então a razão entre as áreas vai ser o quadrado da razão de 1 para 6. Ou seja, se essa área vale 1, a área do triângulo todo vai ser 6 ao quadrado igual a 36. Tá bom? Bom, aproveitando que a gente está tomando ponto no interior do triângulo, vamos ver um outro exercício também bastante interessante que fala de uma propriedade legal que é a seguinte. Se eu tenho um triângulo ABC equilátero, peguei um triângulo ABC equilátero, e dentro do triângulo equilátero eu escolho um ponto P qualquer, não importa onde eu escolho esse ponto P dentro do triângulo, eu vou, junto com vocês, provar que a soma das distâncias de P até cada um dos lados é sempre a mesma, não importa qual o ponto P que eu tenha pego. Isso é um teorema e é bastante interessante aí, porque, em princípio, parece que como o triângulo é equilátero, você conhece ângulo, conhece lado, conhece um monte de coisa, parece que você consegue calcular essas distâncias e aí você vai fazer as contas e chegar a essa conclusão. Mas a solução que a gente vai dar, ela é fora do que a gente estava esperado, fora do esperado, porque a gente vai usar exatamente a área, que é o assunto que a gente está trabalhando aí. Tá bom? Então, vamos olhar para esse ponto aqui. E aqui já está um ponto tomado, mas eu poderia apagar isso aqui e agora eu vou fazer isso com outro ponto. Certo? Eu quero mostrar que esse tamanhozinho, mais esse tamanhozinho, mais esse tamanhozinho dá constante. E aí, bom, quanto dá? Como é que eu vou conseguir chegar a um valor para essa soma? E como o ponto P não precisa ser esse, pode ser qualquer um, uma dica, uma roubadinha que a gente vai dar é a seguinte, eu posso pegar esse ponto P e ir aproximando cada vez mais aqui do ponto A. Certo? Se eu aproximar ele cada vez mais do ponto A até ele ficar no próprio ponto A, a distância até esse lado vai zerar, a distância até esse lado vai zerar e a distância até o último lado vai ser a altura. Então, assim, mesmo sem... se eu quisesse só calcular essa soma, bastaria eu calcular a altura do triângulo. e eu conseguiria a resposta sem resolver o problema. A gente vai fazer resolvendo aí usando área. Tá bom? Então, eu vou, na verdade, mostrar que a soma dessas três é igual, a soma das três distâncias ali é igual à altura. Tá bom? Como que eu vou fazer isso? Simples. Como eu já tinha falado que eu ia usar área, tá? Então, basta eu dividir esse triângulo aqui, o triângulo equilátero. Esse lado aqui é L, vou chamar isso aqui de A. A, tá? Essa área aqui vai ser L vezes A sobre 2. Certo? Ligando daqui para cá, bom, isso aqui também é L, né? Tá? Isso aqui eu vou chamar de Czinho. Essa área aqui vai ser L vezes Czinho sobre 2. E a última, vou chamar isso aqui de Bzinho. A última vai ser esse lado é L, o triângulo equilátero, vezes Bzinho sobre 2. Mas, se eu somar essa área toda com essa área toda, com essa área toda, eu tenho a área do triângulo equilátero, tá? Que é o lado vezes a altura sobre 2. Ou seja, isso aqui é igual a L vezes a altura sobre 2. Tá? Agora, é só a questão de você perceber que tem L multiplicando todo mundo, portanto, eu posso dividir toda a expressão por L. Tá? Também está todo mundo dividido por 2, então, eu posso multiplicar a expressão toda por 2. E, no final, eu vou ficar só com A mais C mais B mais B mais C igual a H. Onde H é a altura do triângulo equilátero que a gente começou aí. Tá bom? Até a próxima.